Fala galera, aqui é o Giancarlo e seja bem-vindo ao AnimaZê em mais um trailer divulgado do jogo de Dragon Ball Sparking Zero com foco nas fusões. Hoje quero comentar com vocês mais uma vez dos modelos, das partes positivas desse trailer, das partes que eu não gostei tanto, comentar com vocês a minha opinião. Se você é novo por aqui e gosta do assunto de animação, conteúdo de arte envolvendo Dragon Ball, se inscreve, deixa o like e comenta o que você achou desse trailer. Pra mim, acho que esse é um dos melhores trailers que divulgaram até agora. Vou deixar também na descrição o meu canal do Telegram e do WhatsApp, no dia 1 de junho, amanhã vai estar começando uma promoção no AliExpress que vai ser muito boa. Com as últimas notícias que a gente tem de taxação vindo do governo, talvez essa seja a última promoção com uma qualidade de preço muito boa. Então aproveita, vou deixar o canal do Telegram e do WhatsApp na descrição pra você acessar e ter acesso às promoções que eu vou estar cobrindo por lá. Beleza? Bora então, bora pro vídeo comentar do trailer. Bom, o trailer começa com o foco aí no Tranks e na Caulifla, que eu particularmente gostei dos modelos dos dois. Eu acho que o do Tranks ali tá bonitinho, refinadinho. É, o cabelão dele mexendo ali com todos os detalhes dos fios, sabe? Isso tá bem legal, tá bem fluido ali na animação. O da Caulifla especificamente, por mais que eu tenha gostado, eu acho que ele ainda precisa um pouco de polimento ali, principalmente na cara dela. Eu acho que ela tá com uma feição muito esquisita, muito zoiuda, sabe? Mas tá legal, tirando essa partezinha aí que pode ser gosto meu, preferência minha. É, eu acho que tá legal. Depois a gente passa pros modelos da K.O. e do Goten, que eu também gostei. Da K.O. achei perfeito, não tem nada a reclamar não. E do Goten também não tenho nada a reclamar, achei bem legal. Muito bem feitinho. Depois geral se transforma em Super Sadin, os modelos também estão muito legais, muito show. Gostei bastante das variações em Super Sadin dos personagens aí. E aí eu queria que vocês reparassem aqui nesse frame da Caulifla, que eu achei bonitão o tratamento que eles tiveram ali com o cabelo. Como se posicionou as sombras, como tá legal a variação de tons ali no cabelo, com variação de cor base, duas variações de sombra, brilho. Muito, muito detalhado assim, e eu acho que o estilo que eles seguiram ficou muito bom. Ficou muito legal a aplicação das sombras e do brilho ali, dando um contraste muito legal. Eu particularmente, das variações dos que a gente já viu se transformando em Super Sadin, esse frame aí da Caulifla me deu uma tranquilidade maior assim com relação aos cabelos dos personagens que eu vi aí nos outros trailers e eu particularmente não tava gostando muito. Mas aqui eu achei que eles souberam lidar bem, e eu acho que vai ter esse polimento maior, assim como está. Agora aí nesse modelo aí da Caulifla. E bom, como o foco do trailer é mostrar também as fusões, e olha aí que legal, a gente tem a confirmação das fusões nesse trailer. Começando com o Goten e o Tranks fazendo a fusão, depois a Kayle e a Caulifla. Cara, maneiríssimo, isso é muito legal, nossa, esse jogo vai ser divertidíssimo de jogar, não tem jeito. Fusão aí, confirmadíssima. E lembra aí no último vídeo que eu falei sobre como o Dragon Ball Super Broly influencia os jogos de Dragon Ball hoje? Bom, é basicamente aqui mais uma vez as cores da fusão que são utilizadas em Dragon Ball Super Broly, com o azul e o laranja, e eles se misturam ali fazendo um vórtex de movimento muito maneiro. Bom, nesse trailer eles também fizeram disso, utilizaram dessa questão das cores, e mano, ficou muito bonito, cara. Esse azul com esse laranja misturando, tipo, como se fosse duas almas ali se juntando, ficou muito legal, cara. Essa direção de arte que se tem é muito boa, muito legal de se ver presente nesse trailer. E agora a gente vai ver também o modelo do Gotenks, que eu também não tenho nada a reclamar não, gostei, eu acho que ele tá bem executadinho, bem bonitinho ali. A malha tá se disponibilizando de uma maneira legal, muito bem feito mesmo ali o modelo do Gotenks. Agora sobre o modelo da Kefla, o modelo da Kefla antes do trailer ser divulgado, teve frames ali divulgados pela própria Bandai, e a galera se dividiu muito a respeito do modelo dela. Principalmente em comparação ao FighterZ, onde você vê uma maior polimento, uma melhor execução dos modelos ali. E aí fica a comparação, infelizmente, dos dois jogos, e poxa, você vê como esse modelo aí, eu acho que ainda carece de polimento. A gente vê que o modelo do FighterZ, ele é mais robusto, ele parece ser mais forte, as cores me agradam mais. Não que esteja ruim, extremamente lixo, cocô, longe disso. Mas comparado aos outros, eu acho que esse é o que ficou devendo mais, né? E tá doido, como eu já ressaltei lá na parte da fusão do Gotenks, eu queria ressaltar também de novo aqui os efeitos. Olha essas partículas na tela aí, quando tem o choque dos efeitos, né? Essa explosão vermelha, cheia de cor. Cara, isso aqui é extremamente lindo, tá muito bem feitinho ali, você vê como tá bonito o jogo, sabe? Através dos efeitos que a gente tem, através dos modelos, assim, você vê como tá bonito. Como tá bonito e, mano, imagina eu jogar isso aí nessa qualidade, numa TVzona, nossa, vai ser lindo. E bom, agora a gente chega na parte final do trailer, que é simplesmente Godita, Zamasu e Vegito. Extremamente lindo a confirmação desses três aí. Basicamente, confirma todas as fusões possíveis nesse jogo aí. Muito legal, muito bom mesmo. E aí eu começo aqui já, já vou aproveitar pra falar minha maior crítica que eu vejo com esse trailer, com o modelo do Godita. Cara, essa segunda camada de sombras que eles estão colocando na cara dos personagens, essa aí que você vê no Godita claramente. Eu acho que eles ainda não estão sabendo lidar muito bem, porque essa camada de sombra, ela tá se diferenciando muito em relação aos outros materiais do corpo dos personagens. Você vê aquela sombra muito escura, num contraste muito alto com a cor da base do personagem. Você vê em comparação, por exemplo, ao colete, onde não tem essa diferença muito gritante dos tons, você vê que a cara cria um sentimento de estranheza muito grande pra mim. Ainda mais que essa cor da sombra da cara dele ali, tá com uma variação de tom completamente diferente das outras sombras do corpo. Você pegar um conta-gota, um conta-gota colocar na cara e um conta-gota colocar no ombro ou no pescoço do personagem, é totalmente diferente. É uma outra sombra, é uma outra cor, que particularmente fica estranho. Parece que o Godita ali, ele tem uma cor na carinha e tem uma variação de cores no resto do corpo. Eu acho que isso aqui é questão de polimento, tenho certeza que eles vão arrumar isso aí, porque isso aí é um erro muito claro, muito evidente, que precisa ser consertado. E aí fica a reclamação minha e a parte que eu menos gostei vindo desse trailer aí, mas que eu já vejo ser repetida em outros trailers, com essa questão dessa segunda camada de sombra, que tá se diferenciando muito dos outros materiais do personagem. Enfim, continuando o trailer, eu gostaria de ressaltar a qualidade das animações e das movimentações de todos aqui. Do Vedito, do Godita, dos Amas, você vê como eles têm um carinho, como eles souberam escolher muito bem esse moveset dos personagens, os ataques, esse roxão dos Amas é muito lindo. O Godita é super sadinho com os movimentos de porrada e aí eles fazem basicamente as mesmas animações, os mesmos movimentos do filme de Dragon Ball Super Broly. Então aquela questão ali da coreografia com as mãozinhas, aí quando vê já vira uma bicuda na cara, mano, do Godita ali, muito da hora, cara, muito da hora. Todas essas questões de movimentação que a gente vê presente em todos eles, do Vedito, do Godita, dos Amas e até dos outros lá, com o Gotenks e a Kefla. Muito legal, estão sabendo referenciar bem e só mostra o carinho que eu acho que a galera que está produzindo o jogo está tendo com cada um dos personagens, com cada um deles. É um trabalho muito, muito legal mesmo que está sendo aplicado ali. Caraca, e olha essa expressão aqui do Godita lançando o ataque lá que ele faz no filme também. Cara, eles conseguiram fazer uma distorção aqui da malha, do personagem ali que fica muito parecido com o que a gente vê ali no filme. É muito, muito legal isso aqui, eu gostei muito desse frame. E o trailer finaliza aí com o Vedito e o Godita carregando um ultimate Kamehameha pra estourar tudo aí no trailer. E bom, extremamente lindos aí a questão das partículas, dos kepletes, de como as cores desses keys, dessas energias ali que estão se misturando, fica extremamente bonita a questão visual disso. Minha última crítica fica aí ao modelo do Vedito que eu acho que ainda precisa de polimento também, principalmente em como a malha das sombras ali no material do corpo do personagem ainda está mal distorcida, né? Gerando ali meio que uma textura esquisita, principalmente pro braço, onde tem muita presença de sombras sem um bom posicionamento ali, de acordo com o que a gente vê no desenho de Tronval, por exemplo. Então a gente vê um aspecto pro músculo esquisito. Porque a textura que está sendo aplicada ali no braço dos personagens dá esse aspecto muito de uma textura corroída. E aí fica esquisito com a anatomia do braço, do ombro, do tríceps ali que tem do personagem. Então eu acho esquisito e eu espero que arrume. Isso aí é questão de programação, de como essa sombra vai se portar de acordo com o efeito, de acordo com a aura que vai estar sendo gerada ali. E eu acho que isso eles vão consertar, porque a gente vê que é só mais o modelo do Vedito mesmo que está com esse problema. Já que o do Godita mesmo, eu vejo que tem mais a questão de polimento ali, está mais bem aplicada a questão da malha das sombras, de como isso está sendo posicionado de acordo com a movimentação do personagem. Então do Vedito vai ter esse polimento também. Enfim, um baita trailer que confirma várias coisas legais que a gente já espera para um jogo de Dragon Ball da série Budokai Tenkaish. Então vai ser sensacional, cara. Esse jogo vai ser demais, certamente. Um dos melhores, se não se tornar o melhor jogo de Dragon Ball aí. Por pegar o que a gente já gosta bastante, né? Vindo de Budokai Tenkaish. E conseguir aprimorar aí nessa nova versão para a nova geração dos consoles, né? Bom, é isso. Esses são os meus comentários aí desse último trailer envolvendo modelos, efeitos, movimentações, animações. Tudo aí que eles colocaram nesse trailer. Comenta aí o que você achou desse trailer, o que você acha dos modelos. Se você acha que ainda a questão gráfica precisa de uma melhora. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. É isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!